Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com as últimas notícias do dia, atualizadas. Mas antes de soltar o vídeo, gostaria de pedir a você que ainda não for inscrito em nosso canal, clica no botãozão vermelho aí e deixe também o like, porque o seu like ajuda demais no enganjamento aqui do nosso canal. Sem muitas delongas, vamos para as notícias. Vou voltar ao vivo agora à Brasília com a repórter Berenice Leite. Berenice, há pouco você falou que aparentemente a audiência deveria ter terminado, porque você viu um carro saindo aí desse local. Já se sabe para onde o Anderson Torres deve ser levado, Berenice? Oi Cláudia, olha, aqui a gente teve que mudar um pouco de lugar, porque começou a chover na capital federal, mas eu permaneço em frente ao batalhão de aviação operacional da polícia militar. E temos a confirmação de que quem saiu nesse carro preto, sim, foi o advogado de Anderson Torres, Rodrigo Roca. Ele já saiu, o que sinaliza que a audiência de custódia terminou. Foi aproximadamente aí, foram aproximadamente três horas em que o ex-ministro da Justiça foi ouvido por videoconferência. A prisão dele será mantida, mas ainda o local para onde ele será transferido não foi informado. A gente lembra que esse inquérito segue em sigilo. A Polícia Federal, a comunicação ainda não forneceu muitas informações, mas a audiência de custódia terminou. Essa audiência que foi presidida pelo Ayrton Vieira, que é desembargador, trabalha é do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E agora resta saber onde vai passar a noite, né? Há uma possibilidade de que ele permaneça aqui mesmo no batalhão de aviação operacional ou ele pode também ser transferido para a superintendência da Polícia Federal, que fica a cerca de uns oito quilômetros de onde nós estamos. Anderson Torres é investigado, o inquérito foi aberto ainda no dia de ontem, por uma suposta omissão durante os atos no dia oito de janeiro, no domingo, quando essa manifestação na esplanada dos ministérios terminou em depredação, né? Nos patrimônios, nas sedes dos três poderes que ficaram aí realmente destruídas por ação de vândalos, né? Essas pessoas que inclusive também estão sendo identificadas por meio de vídeos que estão sendo divulgados. O Ministério da Justiça está em cima, digamos assim, né? Eles estão inclusive com um site onde as pessoas podem colaborar, mandando vídeos na tentativa de identificar essas pessoas. Mas recai sobre Anderson Torres por estar na condição de secretário-geral da Segurança Pública aqui do Distrito Federal. A responsabilidade, já que Anderson Torres não estava aqui no dia oito, ele havia viajado para a Flórida com a sua família, estava de férias, apesar de ter sido nomeado aí no dia dois de janeiro. E tem a situação também desse depoimento do Ibanez Rocha, que fala que não sabia dessa viagem, então tudo se complica ainda mais para o ex-ministro. Berenice, e por quais crimes o Anderson Torres deve responder a partir de agora? Olha, de acordo com o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele se baseia em pelo menos oito artigos para esse pedido de prisão. Quatro deles são do Código Penal e os outros quatro baseados na lei de antiterrorismo. Um deles é o artigo 163, que trata da destruição e inutilização ou deterioração, quase não sai a palavra, hein, gente? Deterioração de coisa alheia. Também o artigo 288, associação criminosa. O artigo 359, também do Código Penal, que trata sobre abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359, golpe de Estado. Ainda nesse mandado de prisão, consta o artigo 2, terrorismo. Esse já faz parte aí da lei antiterrorismo. Além do artigo 3º, também que trata sobre apoiar a prática do terrorismo. Artigo 5, realizar preparação para a prática do terrorismo. E por fim, o artigo 6º, envolver recursos ativos, bens, direitos, valores ou serviços de maneira a planejar, preparar ou executar o crime de terrorismo. Tudo isso se soma também ao mandado de busca e apreensão, onde foi encontrada aquela minuta, um rascunho de um decreto presidencial, onde esse decreto instaurava aí o Estado de Defesa sob o Tribunal Superior Eleitoral. E se isso tivesse se concretizado, deixa eu abaixar o meu retorno aqui. Se isso realmente tivesse se concretizado, poderia ter mudado totalmente o resultado das eleições. Anderson Torres justificou, provavelmente falou também sobre esse assunto durante a audiência de custódia, sobre essa minuta, porque ela ainda não havia sido descartada. E a gente segue acompanhando, tentando contato, inclusive, com os advogados, Rodrigo Roca, que saiu agora há pouco aqui do Batalhão da Polícia Militar, para trazer mais detalhes do que foi decidido durante essa audiência, Cláudia. Bom, bom trabalho para você por aí. Eu sei que é complicado estar desde manhã, Berenice, trabalhando, acompanhando aí a chegada do Anderson Torres ao Brasil, à Brasília, e nos detalhando aí todas as informações que chegam de lá. Então, bom trabalho para você, Berenice. Até a próxima aí. Uma boa tarde para você, viu? Além desses crimes todos que a Berenice falou, tem o de omissão ainda, que destaca o papel do Anderson Torres, pelo meu código penal também, né, omissão, que é penalmente relevante, quando quem não age tem o dever e o poder de fazê-lo. Com essas informações, a gente vai continuar acompanhando você. Você pode também acompanhar por aqui na Jovem Pan News? Bom, pessoal, é isso aí, né? Rapaz que estava fora do país, foi culpado, vai ser investigado, e os que foram denunciados, e abriu a janela, e fechou a janela, e voltou para dentro, viu todo o tumulto, esse daí é inocente, não tem nem como, não precisa nem levar ele a nada, não precisa investigar nem nada, né? Que é o ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino. A verdade se tornou mentira, e a mentira vem se tornando verdade. Uma votação importante que pode acontecer no Senado, né? Que pode mudar aí o rumo de muitas coisas. Olha, votação presidencial do Senado deve ter audiência de final de Copa do Mundo, e disputa eletrizante. Veja em qual candidato os senadores já declararam votos. A disputa ficou entre Girão, Rogério Marinho, e o candidato que é favorito, né? Pacheco. Só que o Pacheco precisaria de 41 votos, e até o momento, segundo esse site, ele tem 37. A gente ainda tem esperança, acredita que um desses dois acima, né? Que é o Girão, e o Rogério Marinho possa vencer essa disputa na presidência do Senado. Isso pode mudar o rumo de muita coisa, né? Vamos estar aí torcendo pra que o Pacheco não consiga esses 41 votos que ele precisa, né? Se... Pode ser que dê certo pro nosso lado aí, pessoal. Ainda há esperança. E o ministro, tentando se defender aí nas suas redes sociais, postou um Twitter. Abre aspas. Esclareço mais uma vez que o ministro da Justiça não comanda policiamento ostensivo nem segurança institucional, a não ser em caso de intervenção federal que ocorreu na tarde do dia 8, acrescentou o ministro da Defesa, Flávio Dino. O fato é que a batata dele pode estar assando, né? Vamos ver os próximos capítulos dessa novela, aonde vai dar. E outro também que está com a batata assando é o presidente dos Estados Unidos, Biden, né? Mais cinco documentos foram encontrados na casa dele. É, meus amigos. Lá o negócio é diferente daqui, né? Aqui é muito mais difícil, mas lá a batata dele pode assar e pode sair do forno mais cedo do que a gente imagina. Outra novela que a gente vai ver os próximos capítulos. Obrigado a você que chegou até aqui. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito e curte esse tipo de conteúdo, gostaria de pedir a você que se inscreva aí em nosso canal. Vai estar ajudando bastante no nosso crescimento. E assim a gente vai tentar te manter bem informado das últimas do dia. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!